O mar do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, é um ponto tradicional de produção de ostras e mexilhões. Mas agora, outro produto vai começar a dividir espaço com eles. É a macroalga Capaficus alvarese, que promete se transformar em uma importante fonte de renda para os maricultores do estado. Essa macroalga é nativa de regiões tropicais do continente asiático. Aqui no Brasil, ela já é produzida há alguns anos, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. E agora, Santa Catarina também entrou nessa lista de estados produtores. Desde o início de agosto, maricultores localizados no Ribeirão da Ilha e na Tapera podem pedir autorização para o cultivo comercial da macroalga. O maricultor Ademir dos Santos, que há mais de três décadas trabalha com moluscos, já vinha se preparando para esse momento. Ele foi o primeiro a colocar as mudas de macroalga no mar e planeja produzir mais de 40 toneladas no ano que vem. É totalmente uma produção diferente. Ela é plantada em raminhos, em mudas. Elas são plantadas em mudas. Nós estamos estimando aproximadamente uma colheta de 30 a 35 dias. Então, você vê que é até muito rápido comparado com o mexilhão e com a ostra que leva oito meses. Então, tu vê que o negócio é bem mais rápido, um serviço mais leve também. Toda a produção de macroalgas do Ademir já tem destino certo. Elas serão moídas e transformadas em biofertilizantes, no formato líquido e no formato em pó. Ambos serão usados na agroindústria, adubando plantações de milho e soja. Mas o biofertilizante é apenas uma das opções de uso da macroalga. Dela é extraída uma substância chamada carragenana. O Brasil importa 18 milhões de dólares por ano em carragenana. O que é a carragenana? É tipo, popularmente falando, é uma gelatina que tem propriedades espessantes, estabilizantes, emulsificantes e ela é utilizada pela indústria de cosméticos, indústria têxtil, indústria alimentícia, é amplamente utilizada. A licença ambiental para o cultivo comercial da macroalga, concedida pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado, é consequência de um amplo trabalho de pesquisa, feito em conjunto ao longo de mais de uma década, pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos pontos analisados foi a segurança ambiental, com o objetivo de garantir que essa espécie exótica não irá se reproduzir descontroladamente no litoral catarinense. Aqui no sul ela tem até um controle ambiental, porque ela, por exemplo, agora é uma época que a gente não produz algas, porque ela morre nesse inverno. Então existe um controle biológico natural. Com o caminho aberto para o cultivo e a venda da macroalga, a expectativa é que a Capaficus alvarese traga um futuro promissor para a maricultura catarinense. Isso vai gerar um fator de crescimento de economia, vai agregar nas fazendas já existentes, nos maricultores que já trabalham nessas colônias de marisco, ostre, etc. E ela, inclusive, despolui, ajuda a despoluir o ambiente, a água, não tem nenhum risco ao meio ambiente, pelo contrário, beneficia o meio ambiente. E vai gerar, porque essa substância da macroalga, ela é usada na indústria cosmética, indústria alimentícia, saúde. Então, eu creio que é um grande avanço para a maricultura de Santa Catarina.